Hoje é o primeiro dia da retomada dos treinos aqui no CT dos Santos. Para esse retorno acontecer, foram criados 15 protocolos de higiene, entre eles a distribuição de um kit individual de treino para os jogadores e a proibição do uso do refeitório para evitar aglomeração. E a vigilância sanitária da Prefeitura veio checar se está tudo ok. A vigilância sanitária está aqui para verificar se o Santos está seguindo todos os protocolos para controle e prevenção diante do novo coronavírus. Todas as pessoas que chegam no centro de treinamento estão sendo verificadas a temperatura. Todos os atletas saem do carro, passam pela cabine de desinfecção e aí vêm direto para o campo para fazer o treinamento. Eles trazem a chuteira de casa, eles fazem a troca aqui dentro do campo. Eles estão fazendo o treino por grupos para que não haja aglomeração. Podem entrar na parte interna, mas tem um protocolo que é seguido com os cuidados e também vai ser um cuidado individual e não em grupo. A academia deles está totalmente estruturada com o uso de álcool gel. O número de atletas pela área é apenas seis para serem com treino. Eles fizeram um esquema de drive-thru, inclusive, para poder hidratar o atleta. Então, se o atleta precisa tomar água, pegar qualquer suplemento durante o treino, ele chega na janela, a nutricionista serve e em nenhum momento ele entra dentro do ambiente. As regras estão sendo cumpridas e a prevenção deles está perfeita. Esse foi um protocolo desenvolvido pela Federação Paulista de Futebol e junto com a CBF, com vários conselhos e discussões para que a gente chegasse nessa estrutura de excelência para a volta aos treinamentos. A gente testa, testa e acompanha que é o que a gente sabe que traz a melhor profilaxia, o acompanhamento individual de cada atleta. O Santos fica muito feliz com a visita da Secretaria de Saúde, que se torna hoje uma parceira nossa no combate e no controle dessa pandemia. Fomos fiscalizados e aprovados e é muito importante ter a chancela deles. E a gente fica muito feliz de poder, junto com a Secretaria de Saúde de Santos, honrar todos os protocolos e condutas. Legenda Adriana Zanotto